Voltar à simplicidade da existência franciscana Da vida que faz saudade por não ser mais vida humana Da vida que faz saudade por não ser mais vida humana Viver como São Francisco, pobre esposo da pobreza Ovelhinha sem apresco, sem roupa, sem cama e mesa Ovelhinha sem apresco, sem roupa, sem cama e mesa Beber das mãos água pura, o vinho puro das fontes Dormida a noite a frescura, fitando estrelas aos montes Dormida a noite a frescura, fitando estrelas aos montes Dormida a noite a frescura, fitando estrelas aos montes Dormida a frescura, fitando estrelas aos montes Dormida a frescura, fitando estrelas aos montes